Olá, Feliz Natal para você e sua família. Desejar Feliz Natal é confirmar o nascimento de Cristo em nosso coração e em nossa casa também. Hoje é um dia especial para estudarmos a Bíblia, lembrando do nascimento de Jesus, respeitando e estudando a sua palavra. E hoje o guia de estudo da Bíblia fala sobre propósito e entusiasmo. Duas bênçãos que Jesus trouxe com o seu nascimento. E na lição, os dois exemplos falam de Esdras e Nemias. Esdras capítulo 2, Nemias capítulo 7, trazem muito claro esses dois valores. Propósito, certeza do caminho, da visão, da sua missão na vida. Entusiasmo. A palavra entusiasmo quer dizer Deus dentro. A pessoa que tem Deus dentro sempre vai lembrar. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Quem tem Deus dentro sempre vai declarar. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem tem Deus dentro tem convicção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando olhamos para a história de Esdras e Nemias, fica muito claro, desde o primeiro capítulo da história desses dois homens, que eles tinham muito claro na mente um propósito. Muito firme no coração, um sonho. E com esse propósito definido, eles avançaram com entusiasmo. E conseguiram contagiar quem estava ao seu redor. Ninguém acreditava em nada. Ninguém acreditava nem neles mesmos. Por isso, talvez, eu estou falando agora para alguém que está desacreditado. Talvez a tua família, talvez você mesmo não acredite em você, nos teus projetos, nos teus sonhos. Você já tentou uma vez, duas e não avançou. Olha para a história de Jerusalém. Jerusalém estava com os muros quebrados, caídos, queimados. A cidade estava um monturo, é a palavra utilizada em Esdras e Nemias. Eles acreditaram em Deus, no propósito de Deus para a vida deles e para o povo de Deus. Com entusiasmo, eles avançaram, mesmo diante das adversidades. Eu quero fazer um apelo para você. Está na hora de você se levantar para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E com entusiasmo, contagiar a tua casa, tua igreja, tua família, as pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se, entusiasmo é Deus dentro. Deixe Deus estar dentro do seu coração e da sua vida. Hoje, o Natal é lembrado do nascimento de Cristo. Portanto, se Cristo nasce e floresce em nossa vida, Ele será a nossa maior razão para ter propósito e entusiasmo. Aceita o desafio? Ore comigo agora. Deus, Pai querido, obrigado por Jesus nascer nesse mundo, viver para nosso exemplo, morrer para nossa salvação, ressuscitar para nossa esperança e em breve vai voltar para cumprir o teu propósito. Enquanto Jesus não volta, por favor, Senhor, nos ajude a viver com entusiasmo, com força, fé e garra o propósito que o Senhor tem para nossa vida, em nome de Jesus. Amém.